Vem aí, a primeira Páscoa Life! A festa pra entrar com o pé direito em uma nova temporada! Uma super tenda nas piscinas com o melhor do funk e muita bebida gelada! Compre seu ingresso sem sair de casa! Acesse www.lagoatv.com.br Sábado 31 de março, na ABB, em Tafes! Páscoa Life! É pra lacrar o verão! A Polícia Rodoviária Federal está realizando, desde a quinta-feira, 29 de março, a restrição do tráfego de veículos de carga em rodovias federais do Rio Grande do Sul. A medida teve por objetivo garantir a segurança dos demais veículos, especialmente em momentos de ultrapassagem durante o feriadão de Páscoa. O tráfego de caminhões ainda segue neste domingo em trechos de pistas simples, entre as 16h e 22h para caminhões e bitrens com dimensões excedentes a 18 metros, caminhões cegonhas e cargas paletizadas. Música 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 Música